No programa Tudo Pra Você, os comerciais são elaborados de forma profissional e altamente produzidos em qualidade Full HD, com as mais altas tecnologias e os locutores mais conhecidos do Brasil. Então anuncie seu produto, de uma forma que realmente ele será mostrado e valorizado ao público consumidor. Programa Tudo Pra Você. Quem anuncia, vende. Quem assiste, compra. Ligue agora para 12-789-88282 ou mande já o seu e-mail para tv-tudopravocê.net e receba a nossa proposta comercial. Programa Tudo Pra Você. Cinco anos no ar, clientes fixos e satisfeitos, com um ótimo resultado. Anuncie você também.